Está começando o Youth Mates Trocadilho Championship! O maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! E pra disputa de hoje recebam o cojaque dos Castro Brothers, Matheus Castro! O cãozinho dos Castro Brothers, Fred Mascarenhas! A Mulher Maravilha dos Castro Brothers, Luciana Daulígio! A Mulher Maravilha dos Castro Brothers, Rafael Estudar! O rei dos trocadilhos, Marcos Castro! O discípulo de Fausto Silva, Ed Gama! E aí, meu povo! Só ligaram o meu! Agora foi! Boa noite, galera! Que noite incrível para se estar vivo! E talvez tenha algumas pessoas que podem ser estar mortas! Meu Deus! Não sei, a gente cada um sabe da vida de cada um aí! Vocês estão felizes, pessoal? Essa é uma pergunta retórica! Imagina a pessoa, não, eu estou meio triste! Não, não, não! Está todo mundo feliz? Não, diz que sim! Mente! Quem não está? É o seguinte, galera! A gente vai fazer hoje aqui o maior campeonato de trocadilhos que este planeta já viu! Diretamente de Salvador para a Campus Party! E nós vamos fazer o seguinte antes! Antes de começar o Ultimate Trocadilhos Championship, a gente precisa saber umas perguntinhas aqui! Quem aqui conhece o canal Castro Brothers? Olha, legal! Que demais! Sensacional! Amo vocês por causa disso! E talvez algumas pessoas pela beleza natural de vocês! Opa! E outras não! Tem gente feia aqui! Tem um cara que levantou a mão, mas claramente ele é feio! Obrigado! O cara é horrível! Agora é o seguinte! A gente fez uma pergunta assim, tipo, é como se fosse o Universo Marvel! Quem conhece a Homem-Aranha? Aquela pergunta assim! Agora eu vou fazer uma pergunta assim, mais tipo, a joia da alma, uma coisa mais específica aqui, quem conhece o Universo dos Castro Brothers, no Universo Cinematográfico, é o Castroverso, digamos assim... É o MC... É o MC... Marcos Castro... É o MCB! Não, é não, Marvel! Não tem Marcos Castro... É o MCCU! É o MCCU! Marcos... Cinematic Universe! Isso, tá bom! É só o meu Universo! Legal! Isso! É o CBU! Castro Brothers Universe! É isso aí! O Castroverso! Quem aqui do Castroverso conhece o jogo do especialista? Você vê, ó! Bando de poser! Um décimo! Doze, perdão! Bando de poser! Não, brincadeira, pessoal! A gente vai jogar um jogo aqui, porque antes da gente começar o terceiro, a gente tá num estádio aqui, né? Então a gente tem que aquecer, tem que treinar, tem que fazer esse clima aqui, ficar um clima gostoso. Então, na verdade, a gente nesse momento não está... Tudo bem, estudante? Não, eu tava só tentando ler. Feel the Future! Feel the Future! Tem escrito ali, ó! Lá no frente! Sentiu? Ah, perdão! Sentiu! Ele tá tentando ler, não tô entendendo, não é? Será ser Eruto Fê, né? Eruto Fê! E tem ele o tempo inteiro! O que que será Eruto Fê, né? Mas a gente vai jogar o jogo do especialista. Para começar esse jogo, e vocês vão entender muito bem, eu gostaria de chamar, nesse momento, ó! Ó, vamos dividir aqui? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, a mesa, a mesa acho que pode vir um pouquinho para trás. Vai cair. E para isso, para este simpósio, eu gostaria que vocês recebessem, vocês já receberam com uma salva de palmas, agora estamos entrando num simpósio. Uma salva de palmas para Rafael Studert, Ed Gama e Luciana Ulísio. Pois bem, senhoras e senhores, estamos nesse momento aqui, num simpósio de especialistas. Essas pessoas que estão à sua frente são especialistas num assunto que vocês irão determinar agora. Eu não estou no Tinder, eu estou marcando o cronômetro, tá bom? Até porque se estivesse no Tinder do lado da Luciana, bicho. É muito ousadia. É muito ousadia. Ou ele tá combinando. Mas ele tem que estar no Happen, porque, né? Impressora matricial. Entendi, é uma grande piada interna. Entendi. Só que a gente estava aqui na quinta, que sabe. Quem tá aqui, quem conhece o CPU, que é o Campus Party Universe, conhece essa daí. Eu conheço aquela do... Essa aí é uma... Ô, Marcos, aqui, eu sou nordestino. No Nordeste não é lugar de incentivar o povo a gritar. É verdade. Porque é tudo maluco é que eu... Tá vendo? Tá certo. Mas vamos... Mas vamos voltar. Senhoras e senhores, estamos num simpósio, por favor. Uma balbúrdia. Peço sinceridade aqui. Sinceridade? Seriedade. Perdão. Então tá bom. Eu não sou especialista em língua portuguesa. Sou especialista em simpósios. E o tema que nós iremos trabalhar aqui nesse simpósio, vocês irão decidir. Para tal, eu gostaria que vocês propusessem um tema. Não é pra fazer gracinha no tema. Sempre tem que ir no cara e falar, putaria o tema. O cara acha que é um engraçadalho. Não. Uma palavra simples, uma palavra que a gente possa explorar o universo. É, não dá pra ouvir. Olha só. Impressora. Impressora matricial, eu acho muito. Você que sabe. Mas impressora. Vocês serão especialistas em impressora. Tá bom? Claro. Para isso, vocês terão dois minutos aqui. E ao longo desses dois minutos, cada um terá a palavra. Tá bom? Se vocês sentirem que vocês... Se alguém de fora sentir que a outra pessoa não tá cumprindo bem, ela pode pedir a palavra e eu vou decidir se eu vou dar a palavra ou não. Porque quem manda nesse jogo sou eu, então foda-se. Tá? Ok? Combinado? Entendido? O tema vai ser impressora. Espero que vocês causem uma boa impressão. Ah, desculpa. É mais forte do que eu. E para decidir o início, quem será a pessoa que vai começar, eu vou pedir para vocês dizerem por que vocês são merecedores de começar com a palavra. Então, primeiramente, Rafael Studert, por que que você poderia, você deve começar com a palavra? Muito obrigado, Marcos Castro. Bem, queridos presentes aqui, eu deveria começar porque eu fui impresso na primeira impressora orgânica, produzida pela NASA em 1982. Eu acho que não me resta mais. Parece verdade. Parece. Agora, é de gama, por favor. Por que que você deve começar? Eu era o rapaz que encheu os cartuchos da impressora que imprimiu o estudo. Pois bem, me parece verdade também. O Fred ouviu agora. É porque o som tem delay, hein? Ele deu uma volta no estádio inteiro e chegou nele do outro lado. Que foi o tempo de uma impressão. Exatamente. Luciana, por que que você deveria começar? Bem, porque eu sou muito amiga, praticamente assim, membro da família de Trícia, né? E a mãe de Trícia, ela criou uma impressora que ficou muito conhecida, né? Pela sua performance. E daí veio o termo impressora mãe Trícia. E daí, de mãe Trícia, virou mãe Tricial. Como eu participei desse desenvolvimento, eu acredito que eu seja a pessoa mais habilitada. Também estou convencido, pareceu tudo que vocês falaram, pareceu muito verdade. Agora eu gostaria de saber, com vocês, quem merece começar. Então, palmas para Luciana D'Aulizio. Palmas para Rafael Studert. Palmas para Ed Gama. E deu pra ouvir, além dos aplausos, um... Por favor, senhores, estamos num simpósio aqui. Ed Gama, por favor, dirije-se ao meio. Você tem... Opa, tudo bom? Você tem dois minutos a partir de agora. A impressora foi inventada porque a sociedade tinha necessidade de colocar em papel aquilo que ela dizia. Só que quando ela foi inventada, ela se chamava apenas pressora. Aí o cara pensou, preciso botar alguma coisa aqui dentro. Não tinha tinta. Aí ele botou a tinta dentro da pressora. Só que como foi criado nos Estados Unidos, ele colocou a tinta impressora. Pois não, Rafael? Perdão, Ed Gama? Senhor juiz? Juiz não. Mestre. Estamos num estádio. Isso. Ok, então. É juízo. Então, por favor, me chame de árbitro. E olha só, quem chegar à mãe do juiz... Eu vou ficar triste. Por favor, Rafael. Tô falando, dá a volta toda e chega nele. Entendeu? Funciona como um aê lá, pirra. Fred Mascarenha está assistindo... Fred Mascarenha está assistindo esse simpósio em HD. Está vendo depois. Então, Rafael, estuda-lhe por favor porque você interpelou. Ed Gama havia falado do uso do in como dentro. Mas então eu gostaria de saber o que seria pressora em português. É um argumento válido, por favor, Ed Gama. Caso você consiga responder o que é pressora em português, você terá um minuto e trinta e quatro segundos. Caso contrário, palavra de Rafael Stubart. Olha, pressora... Acho que eu não preciso nem falar aqui. Todo mundo já sabe. Seria... Pressora... A pressora, ela já... O meu colega aqui claramente não sabe a origem da palavra pressora, então eu gostaria de pedir a palavra. Você sabe a origem da palavra pressora? Sim. Tá bom, porque Rafael Stubart pareceu que não sabia, só queria jogar a bomba. Sim. Então, por favor, Luciano, você tem um minuto e trinta e quatro segundos para dizer o que significa pressora. Por favor, diga-se ao meio. Pressora significa ter em papel algo que nós gostaríamos de ter, enfim. Com pressa. Pressora. É de gama, por favor. Com pressa. Uma palma de pena, muito bom. Legal. Com certeza não é com pressa, porque sempre que você tenta imprimir, a sua impressora ganha uma vida própria, e mesmo tendo papel, ela diz que está sem papel, mesmo tendo tinta, ela fala, ah, o cartucho está quase vazio. É verdade. Inclusive, tem um jogador de futebol que está tentando imprimir um negócio há muito tempo, que é o Epson, era antes do nascimento. Meu Deus. Peço desculpas por essa também. E é a minha banda favorita, Inimigos do HP, né? Bom, Luciana, eu vou dar a palavra para a Ed Gama. Você tem um minuto e doze segundos. A partir da criação da primeira impressora, foram inventados dezessete tipos de impressora. Esse... Pois não, Rafael Studert? Gostaria eu de saber, em ordem cronológica, os dezessete tipos, por favor. Certamente, Fred está rindo da piada do Epson. Ed Gama, você tem esse tempo aí para dizer os dezessete tipos de impressora. Vamos lá. Impressora matricial. Impressora boa tricial. Impressora mais ou menos tricial. Impressora não fede nem cheira tricial. Impressora conheço só de vista tricial. Impressora bicial. Que é má bicial, desculpa, eu errei o nome. Que é imprimir papel e em papela. E usou, eu perdi a conta. Eu queria que o meu colega explicasse que vinha a ser papela. Papela é um papel que não aceita aquilo que ele é. Ele é não binário. É não binário. É como se Deus falasse assim, você é um chamequinho. Aí ele fala assim, não, só uma cherequinha. Eu concordo. Obrigado. Eu não estava nem ouvindo, estava no Tinder. Mas vamos lá, você tem então 57 segundos para continuar. E desde então, as impressoras vêm acompanhando a evolução da humanidade. Está ficando cansativo isso? A impressora não vem acompanhando a evolução da humanidade. Porque não tinha a impressora do Paleozoico. A impressora do Cromagnum. Entendeu? Não tinha a impressora do Homo Erectus. Não existe isso, senhor árbitro. Eu não estava lá. Sinto uma preferência do senhor. Talvez. Tudo bem. Tudo bem. Então, só por isso eu vou dar a palavra para você. Muito obrigado. Mas é pessoal porque você é lindo. Ah, a bondade sua. 53 segundos você tem seu lindo. Muito obrigado, senhor árbitro. Bem, agora vamos falar a sério. Vamos falar sobre a história de Arthur Xerox. Que ficou conhecido aqui no Brasil como Arthur Xerox. E depois, apenas Xerox. Que foi o primeiro rapaz, porque na época ele tinha 17 anos, que fez a cópia. Posteriormente, ele pensou. Eu não quero apenas copiar. Eu quero também produzir o que eu tiver escrito. E daí ele começou a imprimir. Imprimiu uma, duas, três, 275 vezes. Eu gostaria de pedir a palavra porque, na verdade, Arthur Xerox foi um usurpador. Na verdade, quem inventou... Virou a luz de família. Eu não deixava. Na verdade, ele roubou a invenção de Rogerinho da Escópia. A Xerox é 10 centavos ali na frente da UFBA. Na verdade, quem inventou a cópia foram os chineses. Eles estão se copiando... Rogerinho da Escópia era imigrante chinês. E se chama Rogério, impressionante. Não é Rogério, é Rogério. É a apropriação cultural. É Rogério. É Rogério da Escópia. Achei que você ia falar Rogerinho do Ingá. Rogerinho da Escópia. Ok, Luciana, você está certa. Estou bem. Você está certa. Eu conheço o Rogerinho da Escópia. E Xerox... Desculpa, Xerox é outra coisa. Rogerinho da Escópia. Calma que eu não falei quanto tempo você tem. Caralho. A senhora tem 18 segundos. A partir de agora. Rogerinho da Escópia. Não vou apaiar a casa que é que eu sou o árbitro. Shhh. Vou fingir que não é comigo. Você tem 16 segundos, por favor. Rogerinho da Escópia era um brilhante inventor. Ele fez a primeira impressora com colheres de pau. Ele desenvolveu toda uma metodologia de bater com as colheres de pau. E dali ele conseguia imprimir tudo o que desejava. Eu gostaria de dizer que isso está me parecendo Siri com Todd. O quê? Eu gostaria de saber o que é Siri com Todd. Eu achei que eu não estava entendendo o que ela estava falando. Agora que você falou isso, eu continuei sem entender. O que seria isso? Seria Cascudo? O que você falou? Seropédica. Seropédica. Centopéia. Foi algo que me falaram no hotel. E eu achei curioso. É o quê? Eu não entendi. Então eu vou dar a palavra para Ed Gama. Porque vocês dois fumaram alguma coisa no hotel. Ed Gama, você tem 3 segundos para falar sobre impressora. A impressora matricial! A impressora matricial! É muito foda! Eu não esperava por essa corrida. Acabou. Você parecia uma criança de 6 anos. É assim que eu ganho as minhas discussões. Então você está certo. Parabéns Ed Gama. Muito obrigado. Eu não sei vocês, mas eu fiquei plenamente satisfeito com este simpósio sobre impressoras. Podemos aprender muito sobre impressoras aqui. Foi impressão minha? Obrigado. Eu sabia que essa piada viria a toner em algum momento. Ou melhor, viria a toner. Olha aí, meu. Bom, Fred, Matheus, levanta-se por favor agora. Porque nós temos... Antes da gente começar o terceiro, a gente tem que fazer um aquecimento. Isso aqui que a gente fez é um aquecimento para... Não, calma aqui. A gente tem que aquecer todo mundo aqui agora. É o aquecimento para o aquecimento. Agora é o aquecimento já voltado diretamente. Vai ter um crossfitzinho aqui. Isso, exato. Agora é um desafio. O desafio do trocadilho, que é o seguinte. Vocês vão dizer um tema e a gente vai ter que fazer um trocadilho sobre esse tema. A pessoa... Calma, eu estou falando. Um minutinho, calma. Pode ser futebol, mas pode ser também impressora de novo. Pode ser baixinho. É, eu vou... Quando eu falar já... Vamos ser educados, por favor. Esse já que eu falei não conta. Tipo, esse outro já... Não. É só quando eu falar... Não, é... Vai... Isso. Vai... Isso. Seropédica. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão dar o tema. Todo mundo vai ter que falar. O último que sobrar está eliminado. Aí vocês vão falar o outro tema. Até que sobrem dois. E esses dois têm que duelar. E depois vai ter um grande vencedor. É um aquecimento antes do UTC. Vamos lá. O segundo aquecimento são sete. Que a gente vai fazer mentira. Vamos lá. Gostaria de pedir um tema para vocês. Ele disse que... Vamos fazer um jeito mais fácil aqui. Pergunta de novo. Vamos lá. Você vai me falar um tema. YouTube. YouTube. Tá bom. O tema dessa primeira rodada é YouTube. Nossa. Gente, calma. O que aconteceu? Vocês queriam o quê? Facebook? Mas vocês já pediram o YouTube. O tema dessa... Vai mudar o tema depois. A primeira é YouTube. Trocadilhos com o YouTube. Quem é o primeiro? O que você diz para a pessoa que dá o tema do YouTube? YouTube. Válido. Quais os criadores do YouTube que querem se guardar para a pessoa amada? Os castobodres. Bode? Bode. É o brother. Bode. Além de castes, são bode. Entendi. Qual o criador de conteúdo para o YouTube que é filho do vento? Whindersson. Tá saindo. Opa. Qual o nome do avô do Felipe Neto? Felipe. Qual é o YouTuber que é um cavalo amarelo? É o Júlio Coice Yellow. Ô, Fred. Sobrou. Fred, a única chance de você sobreviver é se você mandar um muito foda. Quando eu posto uma foto com ele, o que que eu faço? Com ele? Com ele. Comigo? É. Eu, Marcos, ele. Mas aí não é YouTube, né? É, eu fiquei triste com isso. Facebook. Teve aplauso. É. E não dá para postar foto no YouTube, então. É. É vídeo, né? É verdade. Então, Fred, sinto muito você... Você foi... Dá sim para postar foto. Dá sim. Dá. Você pode postar um vídeo. Só com aquela foto. Não, e tem um comunidade na aba comunidade. Mas dá para marcar alguém na aba comunidade? Não. Então, há uma falha técnica no trocadilho. É. Obviamente, estamos diante de pessoas muito especializadas. Então, Fred, infelizmente, você foi eliminado... Por uma tecnicalidade. É. E agora você foi o último. Então, você agora vai escolher um próximo tema de alguém ali. Um tema. Fertilidade. Falaram fertilidade. Vingadores. Opa, não está saindo. Qual o vingador mais odiado pelos crentes? O Capetão América. Qual... Qual o vingador... Qual o vingador não. Qual o vilão dos vingadores que apresenta um programa todo domingo? O Faustonus, galera! Qual o vilão do universo Marvel, que é o mais poderoso cantor de música sertaneja? Luan Santanos. Achei repetido. O que que o Thor falou pro irmão? Cê é Loki, mano. Tem que mandar uma boa, Matheus, agora. Putz. Putz. Qual é o vilão mais tranquilão de Buenas da Marvel? Kill Monge. Carambolas. Tentei, vai. Nem vi o filme. Mas tá no Vingadores, é? Tá, não? Ah, não. Ele não tava no Vingadores. Droga. O tema era Vingadores. Mais uma tecnicalidade? Ele tinha morrido já antes do... É, não. Errei. Não, não. Fala, não. Não dá spoiler, não. Mas, porra, ele morreu num filme de seis anos atrás. É, isso. Pessoa reclamada de spoiler agora. Qual o personagem dos... Já perdi. Não pode? Qual o personagem dos Vingadores te induz ao suicídio? Go, morra. Uau. Desculpa, gente. Fred, você gostaria só de acrescentar algum trocadilho? Você tá eliminado, mas... Não, tranquilo aqui pra vocês, ó. Joias do Infinito. Bem embolado, bem embolado. Matheus, pega um tema, então, por favor. O tema que... Entendi tudo. Vamos lá. Oi? Pitu. Tá, eles não sabem o que é isso. Outra palavra, vamos lá. Pô, chamou a gente de ignorante. E chamou a gente de ignorante. Ah, não. O Ed sabe. Pitu é cachaça. É cachaça? É. Quer, então? Por que que a Xuxa foi beber Pitu? Porque ela queria beber cachaça. Qual o cachorro mais cachaceiro que existe? O Bitu. Qual a operação matemática que se pode beber? Pitu. Nem é a operação matemática, eu nem sei o que é Pitu. É um número. É um número. O que é que você pede quando você tá na Inglaterra e você precisa chamar o cara pra trazer pra você? Ca-sa-cha. O quê? Acho. Eu não entendi, não. Desculpa, Rafael Studer. Pra mim, hoje... É, não. Rafael Studer, você tem dois minutos pra explicar a sua piada. Arthur Xerox, quando... Vai lá, estudante, sobramos nós três. Você vai escolher um tema agora. Acarajé. Parece que é o tema que toda essa metade aqui quer. O tema é acarajé? Essa outra metade é vatapá. Eu ia falar que é vatapá esse assunto, então não vou fazer... Não, é acarajé o tema. Qual o estilo favorito de música na Bahia? Acarajé. Se você juntar um número matemático... Acarajé. Acarajé. Calma, calma. Ainda tem chás. Tava no... É que tavam falando aqui, gritando. Se você juntar um número matemático e uma pasta de dente, você arruma um belo acompanhamento com acarajé. Qual é? É pimenta. Nossa. Qual a comida que estimula as pessoas a ficarem perto de você? Vem cara, Jé. Executou melhor do que aquela outra. O que é que o maconheiro come aqui na Bahia? Acarajé. Porra, isso aí você mudou o final inteiro. Qual o apresentador de talk show favorito na Bahia? Acarajô. Porra, porra. Foi boa, foi boa. Ah, cara. Jé. O doutor ficou assim, morri, 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 morri. Luciana. Vamos lá. Palavras. Eu pensei em outra, assim. O que é que o carioca come aqui na Bahia? Acarajé. Acarajé. Farofa. 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 É verdade. Se Reginaldo Faria e Rodrigo Faro fizessem uma farofaria, como é que se chamaria? Farofaria. Nossa. O que é que o... Quando o baiano quer muito um tipo de farofa, o que é que ele... Como é que ele pede? Essa farofa aí. Dê, 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 dê essa farofa aí, dê, dê. Quando você come um prato que é todo de farofa, como é que se chama? Farol-fa. Não. Qual é a nota dos farofês? Fá. Profa. Meu Deus. Quando a farofa tá longe, é farofa. Quando tá perto, a nierofa. Qual é a farofa do Egito? A faraofa. Depois dessas, que todo mundo fará? Oh. Parabéns, você ganhou. Mereceu. O Frag que me ajudou. Agora sim, senhoras e senhores, vamos começar. Estamos todos preparados. Clima gostoso. Então pode soltar a trilha aqui? Solta a trilha, por favor. E nosso narrador, Ed Gama, vai... Eu tô falando devagar... Isso. E agora, para a primeira rodada do Youth Mate Trocadilho Championship, recebam Marcos Castro e Rafael Estudar! Marcos Castro! Marcos Castro! Marcos Castro! Marcos Castro! Marcos Castro! Marcos Castro! Não está! Não está! Rafael Estudar! Eu estou com um problema... Um problema muito sério, estou com dificuldade de completar... Marcos Castro! Hahahaha! Hahahaha! Não estava esperando! Ah, você foi muito péssimo! Hahahaha! Vamos começar esse... Tá doendo a minha garganta! Onde? Ok, vou pegar uma aqui. Posso esperar? Vou pegar uma aqui? Pega! Quer dizer, você já pegou! Onde ficam as maiores dúvidas dos dentistas? Nos dentes? Indeciso! Hahahaha! Muito bom! Muito bom! Eu tenho uma aqui também! Eu tô vendo! Hummm... Não tá mais! Hummm... Você é louco, hein? Onde você botou isso aí? É claro que foi no cu, Robin! Meu Deus! Lembra desse Feira da Fruta? Vocês lembram disso? Feira da Fruta! Entrei na Feira da Fruta! Eu gostava muito desse! Para ver o que a Feira da Fruta tem! Eu vou matar a tia do Batman! Esse remédio faz cair o pin! Hahahaha! Cara, eu ri muito desse episódio! Vai cair o pint do Batman! Eu vou fazer a pergunta! Qual o time de futebol mais gaúcho... Não vou fazer essa não porque eu não entendo... É o pint do Batman! Eu não vou fazer essa porque eu não entendo de futebol! Porque o... Eu não entendo de gaúcho, então... Então, peraí! Então, vou fazer essa outra! Porque o gay sempre ficava feliz... Acabei de falar que eu não entendo de gaúcho! Então, vou pegar essa outra aqui! Hahahaha! 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 Caceta! Planeta! Hahahaha! Hahahaha! Qual doença se contrai quando come muito ovo? Hahahaha! Hahahaha! Poliomelete! Hahahaha! 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 Difícil de perceber qual é a diferença do problema de terminar. Você está me surpreendendo a cada dia, Marcos Gastro. Eu estou ouvindo o canto gregoriano aqui dentro dessa cidade. Deu para perceber, né? Qual cantor quer uma ovelha? Bob Dylan. Caralho! Eu fiquei triste ao longo da frase. Você sentiu que... Eu gostei. Você gostou? Bob Dylan. Agora você entendeu? Bob Dylan. Eu acho que eu estou junto com a plateia. Agora foi o Fred que entendeu. Chegou no Fred agora, lá! Vai, Rafael, estuda-te, essa é o conf... Euzinho tem, euzinho, umzinho, probleminho. Dizinho, falinho, nozinho, diminutivo, vizinho. Vizinho. Claramente não é assim. Qualzinho, generinho, literarinho? Nãozinho, podinho, terinho, filhinho? Não são. Vitória de Marcos Castro! Só na face, DJ! Solta a vinheta, DJ! Ou não. E agora para a próxima rodada recebam... Fred Mascarenhas contra Matheus Castro! E aí, Fred, tudo bom contigo? Tudo bom, curidinho? Eu tento vir na amizade, eu tento vir na broderá, mas você faz isso. Na broderá já é arriscado. É porque é broderá hoje em dia, Matheus. É tipo chupar uma piroca, porque é amigo. Posso? Pode. Vai chupar uma piroca? Isso é para fazer eu rir ou para fazer eu chorar no chuveiro? É uma. É uma. Meu Deus. O que é? Oi? Ele falou assim, ó. Pato lá, o cabelo está fazendo uma. É. Tem um pato na plateia. Isso é uma galinha, cara. Isso é uma galinha, gente. Vai, tio Chico. Por que a Pepsi é inteligente e a Coca é burra? Não sei. Por que a Pepsi estuda e a Coca cola? Eu adoro essa. Ainda não chegou nele, é verdade. Essa foi em Cajazeiras, assim que chegar nisso. Caja de quem? Na casa de quem? É o mesmo cara. Essa foi em Cajazeiras antes de voltar aqui. Eles são do Sudeste, rapaz. Para eles, o Nordeste é uma grande Paraíba, que é a capital Bahia. É, não. É sacanagem. É só piada. Tá. Qual o passarinho? Não, não faz isso. Eles já odiaram a gente com isso que o Ed falou, cara. Tá. Tá. Qual o passarinho mais resistente que existe? Minha rola. Caralho. Caraca, mané. Que rolou, hein? Isso dá processo. Eu me acedi e ri depois. Como é que pode um troço desse? Qual o passarinho? Mais resistente que existe. A andorinha. Sua mais me arrola. Ele tá gostando disso. Repara. Ele tá gemendo. Tá roçando em mim. Tá gemendo. Você não sabia disso? Não, não sabia disso. Não percebeu isso, não? Não. Oi? Você não percebeu que ele gosta de objetos fálicos? Vai. Leia meus pensamentos. Professor Xavier. Sempre um rapaz. Ganhou? Eu não sei o que aconteceu. Chegou agora a piada. Chegou o delay e a piada. A primeira. A outra. Solta o som, DJ. Vamos combinar que pode soltar o som só porque alguém ri. Quando alguém ganhar, você solta o som. É. Faz favorzinho aí na moralzinha. Na quase broderagem. Tipo isso. Que não chega a ser a broderagem. O momento... Que aí não vai tocar mesmo. Você fala que a broderagem nunca mais toca. O rapaz do som... Ele dormiu. Dormiu. Ele morreu. Ele morreu. Pode soltar um minuto atrás. E agora na próxima batalha recebam Luciana da Ulísio. E é de gama. Tudo bom com a senhora? Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo. Me deram o microfone que tem uma camisinha aqui embaixo. Usada? Aí dentro do teu baitolo mesmo. Peraí que agressividade é uma coisa que... Deixou muito emocionado. É de gama. Diga, Luciana. É de um querido. Diga, meu anjo. Você sabe qual a cidade que ficou conhecida por criar um tempero medicinal? Qual a cidade que... Tempero medicinal não existe, né? Salpador. 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 O que é que o gaúcho disse quando chegou aqui? Bahia. Essa foi triste. Peraí. Você sabe qual o jornal da televisão que sempre te revela uma notícia surpreendente? Acho que todos. Mas um especial. Um especial. Jornal Nacional. Não, o Jornal Ox. Essa é boa. Começou um trio de São João ali, ó. Beleza. É... Vou ler um aqui porque eu não tenho mais criatividade, não. Por que o neto deu uns... Meu Deus, peraí. Essa piada é um absurdo, bicho. Por que o neto deu um chute? Peraí. Por que o neto deu um chute na cara do avô? Meu Deus, por quê? Por que, Adinho? Meu Deus do céu, que piada é essa? Eu tô triste. Por que o neto deu um chute na cara do avô? Meu Deus, bicho. Porque o avô adora. Caralho, essa piada é um absurdo. Eu não estava preparado pra essa piada. Luciano, eu venci agora. Salto, salto, DJ! Salto, salto, salto! Salto, salto, salto! Vitória de Luciana da Ulisio! Então nós três, né? E agora, para a grande final, a família Marcos Castro, Matheus Castro e Luciana da Ulisio! Tá confortável, hein? É, o pessoal não combinou que a mesa ia ser comprida. Tô meio aqui, assim... Quer trocar comigo? Fico aí. Não, não. Tá bom. Você quer que alguém te ajude na broderagem? Não, não quero broderagem nenhuma, não. Até fiquei triste, porque hoje, o pessoal me mandou... Me mandou reportagens pra mim, né? Me ligaram pra dar entrevista. E aí o pessoal falou assim, ah, mas os Castro Brothers são todos irmãos. Eu falei, não, não. É broder de broderagem. Bom que vai sair isso, num jornal. Eu tô pensando nisso agora. Minha mãe vai pendurar na parede de casa. É, eu tô triste agora. Todo dia quando eu chegar em casa eu vou ter que chupar uma piroca. Quem vai primeiro? Pode você. Primeiras damas. Ou isso é patriarcal. Em qual local atende a vidente evangélica? Em qual o quê? Em qual local atende a vidente evangélica? Porra, a vidente evangélica tá errado. Templo de Solomão. 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 E onde que tem só homens gigantes? O templo de Solomão. Desculpa. Porque o gay... É a piada dele. De novo. É a piada dele. Porque o gay sempre ficava feliz na joalheria. Porque ele dizia Vivara. Zorra. Ei. Começou a rir agora. E se ele tá rindo ainda? De novo. A primeira do Matheus. Ele riu da piada do Thanos. É verdade. É verdade. Do Epson. É verdade. Esse pentelho aí... Ele tá indo a piada do Cid na palestra anterior. Na palestra anterior. Super Matheus. É um Faustão. Uma das carecas mais brilhantes do Brasil. Olha aí. É verdade. Tanto no pessoal. Tanto no pessoal quanto no profissional. O que essa careca faz o Fábio Júnior... O Fábio Júnior... Até rei o nome do cara. O Fábio Assunção não faz na sexta-feira às 18 horas. Eita. Essa piada foi só o pó. Podia ser melhor. Matheus, você quer rir? Você tá careca de saber. Riu? Qual gênero literário não pode ter filhos? Nenhum. Porque um gênero literário não pode ter filhos. Todos. Qual gênero literário não pode ter filhos? Mistério. Matheus Castro está eliminado! Vamos lá. Tudo bom? Olá em casa. Tudo bom? A gente não se vê há muito tempo. Frases. Entendeu? Agora eu terminei aquela. Ah! Posso ler então? Pode. Meu amor. O que ela falou? Sai desse corpo que não te pertence. Em nome de Jesus! Passou num terreiro. Tem um comentarista de piada ali. Passou num terreiro tão chique que o preto velho que o preto velho era o Whitney Houston. É de grava. Cadê o Arnaldo César com ele agora? Qual o nome do cara que a humildade passou longe? Eu, gênio. Entendi. Essa perda foi boa. Essa perda merece 7.2. O Marcos pareceu que tava dublado agora. Muito obrigado. Pareceu dublado. É, realmente eu pareço estar dublado. Porque quando eu leio um trocadilho eu sempre penso uau Marcos eu estou dublando esse trocadilho. Realmente esse trocadilho é incrível. Sabe quem achou esse trocadilho? Sabe quem achou esse trocadilho muito estranho? Os tiras. Sim, os tiras. Eles são muito perigosos. Quando eles encontram os aligatores eles pensam eu vou matar esses aligatores pelas barbas do profeta. Eu vou ler esse trocadilho. Oi, meu nome é Kimberly e eu quero ser uma mais popular da escola. Eu adoro vir estudar na faculdade de Massachusetts, Ohio, New York, Califórnia. Na Bahia. Vitória de Marcos Castro! Solta o som, DJ! Meu Deus, o que foi isso? Galera! Foi muito bom o solta o som. Nada aconteceu aí. Galera, o trilha diminuiu. Nós estamos aqui infelizmente chegando ao nosso final. O pessoal ali jogou o papelzinho ali pra gente terminar. Uma pena. A gente vai morrer? Não, chegou o nosso final. Meu Deus, eu fundos... Não, isso é spoiler, eu não posso falar, né? Vamos encontrar a tia do estudante. É. Muito bem, muito bem. Joia pra você dessa... Pessoal, vocês curtiram? Agora na honestidade, sem honestidade agora, todo mundo mentindo. Vocês curtiram? Caralho, é na nossa hora que dói, viu? Foi mais alto. Porra, foi triste, olha aí. Que na proveragem? Galera, eu queria aproveitar pra registrar esse momento pra que a gente tirar, fazer um stories e também tirar uma fotinho com vocês. Pode ser? Pode ser? Legal, show de bola. Posso pedir aqui pra quem pode... Ah, vocês vão tirar aqui? Show de bola. Olha o Maurílio do Choque de Cultura ali. Cadê? Parece não? Ele se escondeu. Fez palavra. Fugiu. Eu vou fazer um stories aqui e aí eu quero ver muita energia, hein, galera? Tá bom? Vamos lá, vou fazer o... Vamos fazer isso, vamos fazer, ó. Pera aí, porra! Só tirar a mesa aqui. Vamos fazer o Will, viu? Todo mundo aqui pra ficar bonito nos stories. Vamos lá aqui. Aqui, ó. Faz aqui e a gente vira, ó. E aí, galera de Salvador, vocês gostaram aqui do terceiro da Campus Paris? E aí, ó. Salvador, não ganhou o nosso tempo, mas foi bom! Valeu, galera, muito obrigado. Vamos tirar mais uma foto aqui agora. Manda um aí dentro aqui, todo mundo aí. Não tem foto. Aí dentro! Aí dentro! Aí dentro! Cavalho, me baitou! Aí dentro! 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 Bahia, minha porra! Ivo, tem vitória aí também? Vamos tirar. Tem, no estádio do Bahia, o cara chama a vitória e pediu pra apanhar. Aí vai tirar a foto aqui e no três a galera faz eee! Não sai na foto, mas a energia dá pra ver. Tá bom? Vamos lá. Quando é vocês... Pera aí. 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 Os três estão com câmera na mão. Vai ficar meio difícil eles... Opa. Show de bola. Pode ser no três? Vamos lá. No um! No dois! No três! Caralho, parecia a catarata do Bica Paulo. Êêêê! Obrigado pelo carinho, pessoal. Ai, a Luciana tá... A gente tá viajando todo fim de semana em turnê com o TC, então a gente tá sempre deixando o Davi lá no nosso filho no Rio de Janeiro e a gente queria pedir um favorzinho pra vocês. É que a gente quer que ele fique com a certeza de que ele é uma criança muito especial. Então eu queria gravar um videozinho de vocês falando assim. Oi, Davi! Pode ser? Pode! Vamos lá. Vou gravar aqui. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Pode ser? Oi, pessoal! Boa! Vamos lá. No três... Ah, vou fazer... Quando fizer três, vocês falam. Oi, pessoal! Tá bom? Vocês ouviram? Oi, pessoal! Eu vou fazer assim só pra não parecer aí vocês falam Oi, pessoal! É com um X. Oi, pessoal! Vamos lá. Davi, olha só quem tá aqui! Oi, pessoal! Valeu, gente! Papai te ama! Papai te ama! E o outro papai... 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 Obrigado.